Oi gente, tudo bem? O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto bem delicado. Como conseguir parar de se masturbar. É um assunto bem delicado, que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. E antes de falar de como eu consegui vencer esse vício, eu vou compartilhar com vocês em que momento o vício da masturbação entrou na minha vida. Eu lembro que iniciou quando eu tinha em torno de 6 anos de idade, o homem que me abusou sexualmente, ele tocava na minha parte íntima. E é bem delicado falar sobre isso. E as minhas memórias são entre 6 e 8 anos. Naquele momento eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era o prazer, mas eu sabia que estava mexendo comigo. Eu estava bastante confusa. E depois, quando eu tinha 11 anos de idade, uma amiguinha, uma vizinha do lado da casa da minha avó, ela me chamou para dormir na casa dela. Eu tinha 11 anos. E ela pegou uma pilha de controle remoto e colocou na minha parte íntima. E depois ela me ensinou a colocar o cachorrinho na parte íntima. Então, o meu primeiro orgasmo foi com um cachorro. E aquilo se tornou um vício. Eu me tornei, dos 11 anos até os 27 anos, viciada em masturbação. E depois que eu tive o hábito de colocar o cachorrinho na parte íntima, até chegar o orgasmo, eu comecei a colocar escova de cabelo na parte íntima. Objetos. E isso se tornou um vício para mim. Todos os dias. Então, dos meus 11 anos aos 27 anos, era um vício que eu precisava me masturbar e chegar no orgasmo. Eu não conseguia sentir prazer de chegar ao orgasmo tendo uma relação sexual que não fosse através da masturbação. E aí eu comecei a prática do anal e utilizava da masturbação. E isso se tornou um vício que eu não conseguia controlar. E aí E aí Obrigado.